União São João e Noroeste. União São João que faz uma boa campanha nesse campeonato paulista de 1990. Vamos acompanhar juntos os principais lances da partida. Marricadação de 133.450 cruzados novos para um público de 2.267 valiantes. Aí a equipe da União, com Cássio batendo pela direita, bateu Cássio. Bonita e boa defesa do Rubens. Outra vez pressão no time de Araras. Veja só que sufoco, que sufoco por ali. Cássio, de novo União. Vai pressionando, vai batendo bola pela direita. Cássio com o pé direito, mas muito bem o goleiro Rubens. Aí está no ataque o time do Noroeste, Lela. Que se conhece, tocando bola ali pelo meio. Rodinaldo, livre, 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 solto. Saiu o goleiro, tocou e o primeiro gol do jogo. Veja aí no replay. Rodinaldo. Mas na saída do goleiro ele tocou certinho, certinho. Surpreendendo, União em Araras, hein? 1 a 0 para o Noroeste. Agora é a vez da União. Levantamento buscando o comandante de ataque, Cássio. Mas não deu nada, não. Ali o Glauco. Boa jogada, boa jogada do Glauco. Vai abrindo espaço ali pela esquerda da equipe da União. Veja só, levantamento feito. Afasta a zaga de qualquer maneira. A pressão ainda da equipe da União. Arrumou, ajeitou. Bateu, que bateu, Odair. Empata o jogo em Araras. Veja aí no replay. Ajeitadinha ali, bonitinha. Odair bateu com o pé direito. Empata o jogo. Um, União. Um, Noroeste. Jogava e sai. E a boa casada do Rubens. Trauco no cruzamento. Odair vai entrando com tudo. Vai empurrando e está valendo. O segundo gol do jogo. União São João 2, Noroeste 1. Veja aí no replay. Uma jogada normal. A dos jogadores do Noroeste vão reclamar com o árbitro, hein? E Odair vai comemorar ali com os jogadores. 2 a 1, União. Vai cartão amarelo. E o gol valeu. União na frente ganhando por 2 gols a 1. Outra vez a pressão do time de Araras. Levantamento feito lá pela esquerda. Simeirman. Sai o goleiro, hein? Chapelou. Olha a chance do União. Olha só que chance. Bateu o Dinho. O zagueiro tira ali debaixo do gol. Veja no replay. Mas foi uma jogada muito bonita. De muita habilidade do Dimeirman. Com consciência, hein? Veja só na hora de completar. O zagueiro estava em cima da risca. Seria fatalmente o terceiro gol. E manda a bola para frente. Foi para frente o União. Se perdeu, Marco César ganhou do Djalma. Saiu o goleiro, tocou. E o gol de empate do Noroeste. Veja aí. Ganhou na corrida. E tocou no cantinho direito, empatando o jogo. O União São João 2. Noroeste de Bauru também 2. E o gol de empate do buddy. Vi lá. E o gol de empate do chão.